A sua Elane colocou, pelo que eu entendi, dizendo que o filho dela tem uma doença degenerativa, para ele pedir a Deus para ele voltar a amar, ele culpa Deus por isso? Ah, sim, as pessoas que culpam a Deus porque padecem de alguma enfermidade, não é? Veja bem, minha gente, não é fácil, não é fácil estar na pele de quem sofre. Nós vamos estudar isso também no curso do Catecismo, na segunda-feira, quando a igreja vai falar sobre o sofrimento. O sofrimento é um mistério, um mistério que, muitas vezes, nós não temos palavras para explicar. Como explicar que uma pessoa vai sofrer até a morte? Como explicar que aquela doença faz a pessoa sofrer tanto? São coisas que fogem a nossa compreensão. Agora, uma coisa nós podemos ter certeza. Deus não é o autor do mal. Às vezes, ele permite que alguém passe por alguma aprovação para daquele mal tirar um bem maior. Isso é o milagre da providência que deu. Por exemplo, muitos santos padeceram. Santa Terezinha, que está aqui atrás de mim, morreu de tuberculose. Como é que pode uma santa padecer de uma doença tão triste? Padre Pio, quanto tempo o Padre Pio sofreu sendo santa? A Virgem Maria Imaculada sofreu as dores? Simeão profetizou. Uma espada de dor transpassará a tua alma. Daí a devoção à Nossa Senhora das Dores? Como explicar que Maria Imaculada sofreu tanto? Padeceu por tantos sofrimentos, né? Então, o mistério do sofrimento, nós não temos palavras para explicar. Só temos uma certeza. Deus não quer o nosso mal. Se ele permite que passemos por algumas dificuldades, é para, depois daquilo, tirar um bem maior. Aqui, na Aliança de Misericórdia, eu conheci a história de um homem chamado... Meu Deus, deixa eu limpar aqui agora. Deu um branco. O nome dele aqui agora saiu da mente. Mas, se eu lembrar, eu digo. Era um rapaz que não tinha rosto. Quando ele era criança, ele começou a ter câncer de pele. E a doença foi avançando, foi se tornando cada dia mais agressiva. E o seu rosto desapareceu. O rosto dele era uma ferida. Ele andava com um véu. Onde ele ia, ele botava um boné e botava um véu no rosto, para que ninguém se assustasse. Diz a história que um sacerdote foi levar a comunhão para ele. E, quando ele suspendeu o véu, o padre desmaiou no quarto. O padre desmaiou de ver aquele sofrimento. E tem fotos desse homem. Eu vi fotos dele. Não é uma história para dormir. É uma coisa concreta. Eu vi foto dele. De fato, não se vê boca. Não se vê nariz. Não se vê pele. Não se vê nada. Só se vê uma chaga. A cabeça dele era uma chaga. E aquele homem andava de encontro em encontro, pregando o amor de Deus. E aquele homem rezava o Santo Rosário todos os dias. E aquele homem escrevia cartas falando do amor de Deus. Como entender isso? Como entender? Hoje ele já é falecido e tem fama. Morreu com fama de santidade. De fato, um homem santo. Um homem santo. Viveu, passou a vida em cima dessa terra sofrendo. Mas uniu o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. É fácil falar. Né? É fácil falar. É difícil viver. Porém, minha gente. Não desanimemos com o sofrimento. Peçamos a Deus força e graça para compreender. E para poder viver. Né? Até o dia que o Senhor permitir. Então, eu estou contando essa história aqui. Depois eu vou lembrar o nome dele. Talvez eu faça até uma publicação sobre ele depois no Instagram. É uma história maravilhosa. Impressionante. Ele era muito ligado à aliança de misericórdia. O padre João Henrique, o padre Antonello. Visitava ele. Ele participava dos encontros. Porém, ele não tinha rosto. Imagine como foi doloroso para ele viver assim. Mas, ao mesmo tempo, não perdeu a sua fé. Então, minha filha, eu vou rezar pelo seu filho. Para que ele não culpe a Deus. Mas, que ele possa viver na graça do Senhor. Né? E amenizar esse sofrimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto